30 segundos para um comentário teu aos rumores de que a Yahoo pode estar a avaliar a aquisição de canais por cabo. É difícil em 30 segundos, mas vou tentar. Faz muito sentido, ou seja, mídia e tecnologia têm um caminho cada vez mais próximo e cada vez mais estreito. A Yahoo tem um ADN muito próximo dos mídia, nasceu como um diretório digital, ou seja, aquilo que nós víamos nas páginas amarelas, o Yahoo eram umas páginas amarelas eletrónicas inicialmente, teve o seu segundo CEO e presidente, foi Terry CML, que foi durante 21 anos uma pessoa da indústria dos mídia, da Warner Bros, e portanto tem um cunho muito forte daquilo que é a indústria dos mídia. A questão vai ser perceber se Marisa Mayer e os acionistas têm esta visão. Marisa Mayer é uma pessoa muito mais focada na área da engenharia, e eu acho que, de facto, o Yahoo tem um ADN muito mais próximo dos mídia do que da engenharia. Nuno Ribeiro, muito obrigada pela tua presença e até para a semana.